Olá irmãos e irmãs aqui da Casa de Preto Velho, mais uma vez fazendo o vídeo, no vídeo de hoje eu vou ensinar como ter prosperidade e fartura em comida em casa. Muitas vezes a gente olha para o lado, muitas vezes não tem o que comer em casa, muitas vezes você tem um pãozinho, um leite e você precisa de um alimento para você, para o seu filho, para a sua família e bate aquele desespero, não é mesmo? Então essa simpatia é uma simpatia muito simples, veio de um preto velho e eu gostaria de compartilhar com vocês essa simpatia, já peço que com todo amor deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe para quanto mais pessoas o possível, porque muitas vezes você vê uma pessoa, um amigo, um parente ou conhecido dando risada, conversando com você, a gente não sabe o que ele está passando dentro de casa, essa pessoa, né? Então é importante a gente compartilhar, porque muitas vezes uma simpatia antiga e graças a Deus que funciona, pois é trazido pelo preto velho, salva um alimento, uma semana, um mês da pessoa. Então aquele like e se inscreva no canal e compartilhe, gente, o que nós vamos precisar? Um potinho de arroz, um pouquinho mesmo, gente, um pouquinho de arroz, um pão duro, esse pão é aquele pão amanhecido, já tem dois dias esse pão, ó, um pão duro mesmo. Se você tiver um pão fresquinho, não tem problema, eu só pus assim para mostrar para vocês que um pão duro também funciona, tá, gente? Uma vela branca e um papel e uma caneta. O que vocês vão fazer? Primeiro de tudo, vocês vão cortar o pão ao meio, ó, vão cortar o pão no meio. Essa simpatia foi o preto velho que passou e vocês vão entender o porquê do pãozinho e o porquê do arroz, tá bom, gente? Vocês vão cortar o pão no meio. Cortou o pão no meio, gente? Vai deixar ele aberto. Vocês vão pegar um papelzinho e escrever o nome da pessoa para quem vai essa simpatia. Vamos supor que essa simpatia vá para você mesmo. Você pode escrever o seu nome. Você vai por aqui. Fulana de tal. E embaixo você vai escrever o seu pedido. Que nunca falte o pão de cada dia. Que esse alimento sempre multiplique na minha casa. Que esse alimento nunca falte na minha geladeira. E não só o pão, é o alimento em geral. Vamos supor que é para outra pessoa. Você escreve o nome da pessoa e escreve. Que esse alimento nunca falte na casa dessa pessoa. E assim por diante. Como se fosse uma cartinha para o preto velho. Pode escrever. Meu amado preto velho. Essa é uma carta que eu faço com todo amor, com toda dedicação e carinho. Peça ao senhor ou a senhora preta velha. Que me ajude a não deixar faltar o pão nosso de cada dia aqui dentro de casa. Que ou aquela pessoa está precisando demais. E assim por diante. Pode montar uma cartinha para o preto velho. Vamos colocar o papel dentro do pão e fechem. E vamos deixar fechado assim. Vamos pegar o arroz e vamos colocar o arroz no prato. O arroz cru, tá gente? Colocar no prato. Não precisa ser muito. Eu peguei só um pouquinho até sobrou. E vamos colocar o pãozinho em cima. Agora, gente. É o seguinte. Se você tiver uma vela. Você acenda a vela. E ore um Pai Nosso. Ore uma Ave Maria. E ofereça esse pão e essa vela aos pretos velhos. Caso você não tenha a vela. Você pode oferecer somente o pãozinho com arroz. Tá bom, gente? Então, você faça a sua oração. Pai Nosso, Ave Maria. Coloque o pãozinho em cima do arroz. E ofereça aos pretos velhos. Quer colocar um cafezinho do lado? Pode colocar. Quer colocar um copo de água do lado? Pode colocar. Preto velho. Depois da oração, você pode falar. Preto velho, minha preta velha. Que a vossa energia, a vossa sabedoria. Que o vosso amor nunca abandone. Esse dia a dia aqui em casa. Que o pão nosso de cada dia nunca falte dentro de casa. Ou na casa do fulano, da fulana. Entendeu, gente? Pode deixar a vela acabar. A vela acabando, você pode deixar o pãozinho lá durante sete dias. Sete dias, você pode deixar o pãozinho no lugar onde você fez a sua firmeza. Oferecido ao preto velho. Acabou sete dias, vocês vão pegar esse pãozinho e vão despachar, descartar. No meio do mato, em alguma praça, em algum parque, em alguma terra. Ou no vaso da sua casa. O importante é ter contato com a terra, tá bom? E ofereça aos pretos velhos. Gente, essa simpatia de coração. Ela foi passada por um preto velho muito antigo. Que eu tenho um contato com a glória de Deus. Que é a permissão que eu tenho. E por ser simples, muitas vezes é o que mais funciona, gente. Vocês podem olhar aqui no canal. A gente só tem simpatia simples. Pois são simpatias de preto velho que mais funcionam mesmo, gente. Pode ter certeza, tá bom? Eu já peço aqui, já que deixem aquele like, se inscrevam no canal. Gratidão a todos os membros do canal. Vocês que sempre acompanham a gente. Aqui tá passando o nome das gratidões que já deixaram pra gente. Que funciona a nossa simpatia. E eu peço que você compartilhe pra mais e mais pessoas. Pois, volto a dizer, a gente não sabe o que as pessoas estão passando dentro de casa. Muitas vezes a gente tá dando risada, conversando. Mas dentro de casa falta um pãozinho. Então isso daqui vai ajudar muito, tá bom? Eu tô fazendo a minha parte, compartilhando com vocês. Compartilhe, gente, pra máximo possível. Vamos mudar essa situação dos nossos amados irmãos. Sempre pra melhor, tá bom? Que nossos amados, queridos pretos velhos, os abençoem. Que te dê muita força, muita fé, muito carinho com você próprio e com o próximo. E que Deus, nosso Pai, Oxalá, te abençoe. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu estarei respondendo. Um grande axé. E aí Música 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 Música